Como testar o conversor DC-DC? Então, observem, aqui nesse ponto, antes da bobina grande, nós temos que ter 50 volts, que é a tensão que sai da fonte. E depois do diodo, que vai ao flyback, nós temos que ter uma tensão entre 60 e 130 volts, ou seja, uma tensão maior do que 50. Se aqui nós tivermos 50 volts, e aqui nós tivermos mais do que 50, o conversor está funcionando. Agora, se tiver 50 volts antes da bobina, e depois desse diodo continuar os mesmos 50 volts, esse circuito aqui não está funcionando. Lembrando que o conversor só trabalha quando o circuito horizontal está funcionando. Caso o conversor DC-DC não esteja trabalhando, nós temos que medir o pulso que entra no gate do MOSFET, no coletor desse transistor, driver, e na base dele, que é onde recebe os pulsos vindo do C e faz tudo. Isso a gente pode fazer usando um multímetro na escala de ACV e função de output, ou com um osciloscópio, como vamos ver mais para frente. Vamos agora testar o conversor DC-DC. O monitor está na resolução de 1024 para o 768. 1024 colunas, 768 linhas. Medindo a tensão antes da bobina, nós temos os 50 volts que vêm na fonte. Depois do diodo, nós temos mais do que 50. Neste caso, 90 volts. É claro que se mudarmos a resolução, a tensão aqui nesse ponto vai ficar diferente, mas sempre tem que estar acima de 50 volts. Caso o conversor DC-DC não esteja funcionando, ou seja, a tensão antes da bobina e depois do diodo esteja no mesmo valor, nós devemos verificar se no gate do MOSFET chegam os pulsos. Os pulsos que vêm do C e faz tudo. Para isso, temos várias opções. A primeira opção é colocar o multímetro na escala de ACV10 e colocar a ponta vermelha na posição do output. Se o seu multímetro tiver output. Se não tiver output, você pode colocar, insere com a ponta de prova, um capacitor de 100 nF por 250 volts. E a ponta vermelha no lugar que estava. Como esse multímetro tem output, vamos utilizá-lo. Colocamos no gate do MOSFET. E observe que nós temos uma tensão, aproximadamente 2 volts, indicando para a gente que o MOSFET está recebendo os pulsos que vêm do C e faz tudo. Caso os pulsos estejam chegando aqui no MOSFET e o conversor não está funcionando, o defeito está relacionado com o próprio MOSFET. Ou ele ruim, ou alguém ruim aqui ligado nele. Um outro método de se verificar a presença de pulsos no gate do MOSFET é utilizando um multímetro que meça a frequência. Que é o caso deste meu multímetro. Colocamos a ponta vermelha no gate do MOSFET. E aí nós temos 48,5 kHz. Ou seja, a frequência aqui está um pouquinho acima de 48 kHz. Indicando para a gente que o conversor DC-DC, ou o CI que fornece os pulsos para o conversor, está funcionando. Esta frequência vai variar de acordo com a resolução escolhida para a tela. Agora, colocamos o monitor em uma resolução de 800 por 600. 800 colunas, 600 linhas. Lembrando que isto pode ser alterado dentro do Windows. Então, antes da bobina, nós temos os mesmos 50 volts de antes, que vem da fonte. E depois do diodo, nós temos agora 75 volts, ou quase 75 volts. Percebam que, quanto menor a resolução, menor vai ser o mais B, que vai ao coletor do saído horizontal. E ao contrário, quanto maior a resolução, maior vai ser esse mais B. Observem agora como a frequência que o faz-tudo fornece para o conversor DC-DC diminuiu. Era 48,5 kHz anteriormente, e agora é praticamente 38 kHz. Então, à medida que mudamos de resolução, o faz-tudo fornece pulsos com outra frequência para o conversor. Obrigado. 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 Obrigado.